Olá, boa tarde. Já está numa mais uma edição do programa Palavra Aberta em parceria com a Associação Jurídica Social do Piauí, a nossa querida JUSP. Olha só, a campanha eleitoral já iniciou e no dia 6 de outubro, mais de 2 milhões de piauienses estão aptos a ir às urnas e escolher prefeitos e vereadores nos 224 municípios do Estado. Mas antes da votação, muitas dúvidas costumam surgir nos eleitores, desde como funciona todo o processo de votação, aos recursos e custos dessa verdadeira maratona eleitoral. Por isso, o tema de hoje diz respeito às eleições 2024, esclarecendo as regras de coeficiente eleitoral, fundo partidário e também outros aspectos legais. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Doni Barros. Boa tarde, muitíssimo bem-vindo de volta aqui ao nosso querido Palavra Aberta. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E com um tema quentíssimo, né? Porque estamos vivenciando tudo isso. Exatamente. Nós estamos em pleno período eleitoral e os ânimos terminam se acirrando um pouco, mas os candidatos têm que ter muito cuidado com as suas palavras, com as suas propagandas eleitorais, com aquilo que é postado em suas redes sociais e também muito cuidado também com os valores de receita que eles receberão nesse período para poder administrar e saber bem administrar esses valores para poder, durante toda essa campanha, eles terem material e suporte para poder fazer a sua divulgação da sua candidatura. Muito bem. Temos muitas informações para tratar nesse programa de hoje, mas você sabe que eu inicio o nosso programa sempre trazendo o perfil do nosso entrevistado. O doutor Eudênio Barros é advogado e doutorando em Direito, analista de sistemas e professor universitário, especialista em computação forense e perícia digital, em Direito Penal e Processo Penal, em Direito Administrativo e Constitucional, vice-presidente da Comissão de Direito das Startups da UAB Piauí, presidente da Comissão de Petróleo, Energia e Mineração da UAB Piauí, membro da Comissão de Direito Eleitoral da UAB, analista de gestão universitária em TI da Universidade Estadual do Piauí, coordenador de ferramentas digitais da ESA Piauí e também associado à JUSP. Ufa! Currículo, hein? Coisa boa. Não para. É, tem mais umas coisinhas aí, mas a gente, né, para não aumentar muito, a gente dá uma resumida. Muito bem. Nosso tema diz respeito a essa questão de coeficiente eleitoral, fundo partidário, mas diz de alguma coisa. O eleitor muitas vezes se depara votando em um determinado candidato, esse candidato ele tendo muitos votos, não sendo eleito, ele se sente frustrado. Por que que acontece tudo isso? Por que que é importante então a gente entender toda essa dinâmica? Muito bem. O que ocorre é que o coeficiente eleitoral, para o cidadão, para a população poder entender como é calculado esse coeficiente eleitoral, nós vamos dar um exemplo redondo, né, para que as pessoas possam entender melhor. Então vamos supor que retirando os votos nulos e brancos, né, aqueles votos que são considerados inválidos, sobra-se uma quantidade, vamos supor, de 100 mil votos, certo? Esses 100 mil votos, ele é dividido, né, por aquele número X de cadeiras que estão disponíveis na Câmara do Espaço. Vamos supor que nós temos aí 10 cadeiras. Então nós teríamos aí 10 mil votos para cada vaga do partido, ou seja, cada partido que obtesse 10 mil votos teria direito a uma vaga. E o que acontece é que nós temos partidos que obtêm muito mais do que isso. Seus candidatos, vamos supor, um determinado partido, que todos os seus candidatos conseguissem 50 mil votos, certo? Então esse partido teria direito a cinco das vagas. E os demais partidos iriam a partir, a cada 10 mil votos, direito a mais uma vaga. Só que desse partido que teve 50 mil votos, aí quem seriam os ocupantes das cadeiras? Os cinco mais votados desse partido. Não quer dizer, por exemplo, um exemplo claro. O quinto colocado desse partido poderia, inclusive, ter menos votos do que o primeiro colocado de um outro partido. E esse primeiro colocado obteve, vamos supor, 8 mil votos e não conseguiu uma vaga, porque só ele tinha representatividade no partido dele. Então a soma de todos os votos dos candidatos daquele partido não chegou a 10 mil votos. Então não conseguiu obter uma vaga. E já o outro partido, onde todos os candidatos obtiveram mais de 50 mil votos, aquele último, o quinto colocado, por exemplo, que teve apenas 2 mil votos, termina entrando em detrimento daquele que teve 8 mil. Para a população entender, é algo que a gente pode até considerar injusto, mas é assim que o sistema funciona, é assim que esse cálculo desse coeficiente eleitoral é feito. Que é diferente do prefeito, por exemplo. Que é diferente do prefeito. O prefeito já não. O prefeito, como é uma eleição majoritária, é aquele que obtiver realmente mais votos. E no caso de um empate, como ocorreu nas eleições anteriores a essas, municipais, nós tivemos um caso de empate aqui no estado do Piauí. Na região do sul do estado, eu não estou lembrado agora qual foi a cidade, mas a decisão de quem foi o prefeito eleito foi na idade. Então, quando ocorre esse empate, o candidato mais velho é o candidato eleito. Esse é o critério. Esse é o critério. E com relação às cidades que podem ou não ter segundo turno? Bem, as cidades que podem ou não ter segundo turno. Aqui no estado do Piauí, apenas Teresina terá segundo turno. É aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. 200 mil eleitores ou mais. Então, o estado do Piauí, a única cidade que poderá ter segundo turno, é exatamente a capital Teresina. Então, essa é a regra para se ter um segundo turno. E aí, lembrando, nós vamos já adentrar a respeito dos fundos de campanha, de financiamento de campanha. E aí, vale lembrar, ressaltar, que nós estamos na semana da primeira prestação de contas parcial. Então, iniciou ontem, dia 9, e vai até sexta-feira, dia 13, o prazo para os candidatos prestarem conta parcial das receitas que obtiveram até o momento. Bora fazer um pouquinho antes. Tem um prazo específico para que ele possa registrar essa candidatura, não é isso? Exatamente. Esse prazo já se passou, foi logo após o prazo final para a realização das convenções. E esse prazo, ele concluiu agora, logo na véspera do período eleitoral, ou seja, antes do dia 16 de agosto. Mas para que esse registro aconteça, tem que também aprovar contas e tudo isso, né? Já nesse primeiro momento, né? Inclusive, ainda tem candidatos que estão tendo seus registros deferidos. Isso é o protocolo de envio, de requerimento do registro de candidatura. Nós ainda temos candidatos que estão sendo julgados esses registros de candidatura. E podem, inclusive, recentemente, já no final da semana passada, nós tivemos situações em que candidatos aqui de cidades vizinhas aqui à capital tiveram seus registros de candidatura indeferidos. Aí tem todo um regramento para isso, né? Tem todo um regramento. Até para a alteração de candidatos. Exatamente. Aí os partidos terão, até o final do mês de setembro, para fazer essa substituição desse candidato. Inclusive, candidatos que podem chegar também a falecer, se for o caso. E aí o partido tem direito de fazer essa substituição. Esse caso de falecimento pode ser até próximo da eleição para fazer essa troca, né? Pode. Pode. Na verdade, pode. Só que o final do mês de setembro, ele já é exatamente a proximidade da eleição, né? Ele não pode ser de véspera, né? Porque o que é que ocorre? As urnas, elas têm que ser carregadas, por dizer assim. Elas têm que ser abastecidas com o sistema da justiça eleitoral. Então, existe um prazo legal para que essa substituição seja feita. É de última hora, já aconteceu casos em eleições anteriores, que houve realmente mudanças bem próximas do dia da realização da eleição, né? E que, inclusive, não teve tempo de mudar a foto do candidato. Esse era um problema de antigamente, né? Esse era um problema que nós tínhamos e temos até hoje. Porque, se você imaginar, uma eleição, por exemplo, no estado do Amazonas, né? Que boa parte dessas urnas, às vezes, demoram dois, três dias para chegarem até o local de votação. Porque elas são transportadas de barco, né? Muitas dessas unidades eleitorais, dessas unidades de votação, ficam muito afastadas dos centros, né? Então, existe essa possibilidade, se houver uma necessidade de uma mudança de última hora, pode ocorrer de não haver tempo de fazer a substituição dos dados na urna eleitoral. Agora, a gente chega naquela questão que você estava falando, sobre esse período de agora, de prestação de contas, como é que se dá tudo isso? Bem, muito bem. Os candidatos, todo candidato que participa de uma campanha eleitoral, ele tem, por obrigatoriedade, abrir três contas bancárias. Uma para receber a receita do fundo partidário, outra para receber o fundo especial do financiamento de campanha e outra para receber possíveis doações. E, entre essas doações, estão chamadas também aquelas vaquinhas eletrônicas, né? Os candidatos, eles podem fazer uma vaquinha, né? Para poder angariar recursos para gastar durante a campanha. Mas tem que ser creditados esses valores em contas específicas, né? E aí, lembrando, como é que funciona o fundo partidário? O fundo partidário, na verdade, é um fomento que o governo faz anualmente, um repasse de valores anual, que é feito para os partidos, para eles poderem manter as suas despesas. Só que, quando os partidos, depois que pagam suas despesas, ele tem aquelas sobras. E essas sobras, também parte delas, podem ser destinadas aos candidatos. Nós tivemos até agora uma certa polêmica, um determinado candidato a prefeito aqui da capital recebeu do seu partido apenas R$ 57 mil. E R$ 57 mil para um candidato a prefeito é realmente um valor irrisório. Muito pequeno. E nós temos também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse já é valores específicos para serem gastos durante a campanha eleitoral. E aí, como é que é feita essa divisão desse fundo? Os partidos que têm maior representatividade no Congresso Nacional recebem uma fatia maior desse valor. E aí, é feita essa distribuição entre seus respectivos candidatos. Muito interessante. Então, aí tem que observar tudo isso. Tem que observar tudo isso. E é interessante que isso afeta, essa representatividade desses partidos no Congresso, afeta, inclusive, durante a campanha, no tempo de TV e rádio que esses candidatos têm. Ou seja, o que acontece é que nós temos hoje candidatos que estão vinculados a partidos que não têm espaço nenhum na mídia. Eles têm zero tempo de TV e de rádio. Então, fica, é quase que uma... Eles denominaram isso de cláusula de barreiras, né? Ou seja, para realmente a pessoa não abrir um partido para dizer que vai ser dona daquele partido, para tentar viabilizar a sua candidatura própria. Então, hoje as pessoas realmente, na hora que você quer ser candidato, que você realmente tem essa perspectiva de concorrer e de conseguir uma vaga, você, obrigatoriamente, mesmo que você não seja totalmente alinhado com aquela ideologia daquele partido, você, às vezes, é obrigado a escolher um partido que realmente vai lhe proporcionar espaço para você trabalhar durante a sua campanha. E lembrando que a gente também tem a questão das federações, as federações partidárias, né? Tem as federações partidárias que elas estão voltadas mais para, aliás, estão voltadas exclusivamente hoje para as campanhas de vereadores, deputados e senadores. As majoritárias, no caso, elas continuam tendo as coligações, certo? Então, por exemplo, o prefeito pode ser de um partido, o vice-prefeito pode ser de outro. Mas, no caso da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, não. Então, aí você tem ou o partido concorre sozinho ou ele concorre fazendo parte de uma federação. Levando em consideração aquilo que o senhor trouxe da questão do candidato que recebeu menos do que poderia e deveria para uma campanha, tem uma fiscalização com relação a isso? Ou se isso está enquadrado dentro ou não da legislação? Como é que funciona tudo isso? Não, na verdade, ele recebeu do fundo partidário. O fundo partidário, quem decide que valores serão destinados é o próprio partido. E, às vezes, esse partido é comandado por uma única pessoa. Esse poder de decisão, às vezes, está centralizado na mão do presidente do partido. Evidentemente que ele tem lá os seus vice-presidentes, tem todo o conselho, aquela pessoa que faz parte da diretoria do partido. Mas, essa decisão é do partido, no caso, do fundo partidário. No caso do fundo especial de financiamento de campanha, o valor que o partido recebe é um valor que é feito esse rateio de acordo com a representatividade que esse partido tem no Congresso Nacional. Mas, mais uma vez, os valores também são definidos pela direção do partido. Existe uma independência ainda. Existe uma independência da direção do partido em definir esses valores que são destinados. Por que isso? Às vezes, muitas pessoas acham que é injusto. Mas é muito do estudo de viabilidade. Então, você, às vezes, você tem candidatos de um determinado partido, vou supor que um partido tenha 30 candidatos, né? Desses 30 candidatos, nós temos aí 5, 6 candidatos viáveis, ou seja, com possibilidade alta de conseguirem êxito na eleição. Então, muito provavelmente, o partido vai destinar uma fatia maior de recursos a esses candidatos. Os outros podem até reclamar, mas é assim que o sistema funciona, né? Então, os partidos, eles têm esse poder discricionário de definir o rateio desses valores. Até que é importante fazer esses prefeitos, fazer esses vereadores, porque uma eleição também acaba estando ligada à outra, né? Exatamente. É muito, apesar de ser teoria, né? Mas, na prática, isso termina se viabilizando que aquele partido que tem vereadores, né? Aquele grupo de vereadores que apoia aquele candidato a prefeito, que aquele grupo obtém o maior número de votos, cerca de 80% a 90% desses votos são transferidos ao candidato majoritário. Então, é natural que isso ocorra. Muito bem. Nosso papo está bom demais. A gente fecha aqui o nosso primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo no mundo de canal, não, porque a Palavra Aberta volta já, já. No início da noite, temos um encontro marcado no Alep TV, a segunda edição, com os principais fatos do dia. matérias e informações relevantes, um panorama do que acontece de melhor na Assembleia Legislativa e no nosso Estado. Notícias, debates e decisões que impactam na sua vida. Eu espero você no Alep TV, segunda edição, de segunda a sexta, às 18h. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta em parceria com a JUSP. Claro que a gente vai continuar conversando com a advogada, o Daniel Barros, sobre os aspectos legais das eleições 2024. Neste segundo bloco, eu já quero perguntar sobre as candidaturas únicas, no sentido de 5% das cidades piauienses terão candidaturas únicas. Serão em 11 municípios. Como é que funciona esse processo? A gente só tem um candidato. Muito bem. Muitas pessoas, às vezes, imaginam que, ah, tem um candidato, então esse candidato está automaticamente eleito. E não é bem assim que funciona. Esse candidato, ele tem que ter pelo menos 50% mais um dos votos daquele eleitorado. Senão, ele não consegue êxito na eleição. Ou seja, significa dizer que ele não tem aprovação popular. E se ele não tem aprovação popular, muito provavelmente vai se abrir um chamado para a realização de um novo pleito eleitoral naquela cidade, naquele município. Já aconteceu isso? Eu acredito que sim. Nós já devemos ter, eu não estou lembrado, recentemente aqui no estado do Piauí, não. Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, com certeza, essas situações já ocorreram. Muito interessante. E para as cotas de candidaturas femininas, como é que funciona? Bem, nós temos que deixar uma coisa bem clara. A gente fala muito na cota feminina, né, ou cota da mulher, o 30% de mulheres, o percentual seria esse, 30%. Mas, na verdade, é 30% do determinado gênero. A gente faz essa menção mais à mulher, porque a mulher hoje ainda é a minoria na política. Ainda é a minoria. Mas poderíamos ter uma situação em que a maioria das candidatas seriam mulheres e que a minoria seria homens. Mas, esse percentual mínimo é de 30%, seja ele do gênero masculino, seja ele do gênero feminino. Muito interessante. E se for desrespeitado? Se for desrespeitado, o partido vai responder junto ao TSE e pode ter, inclusive, toda a sua chapa caçada. Ou seja, todos aqueles candidatos que, por acaso, tiveram êxito na eleição, eles podem ter a sua candidatura caçada e não tomarem posse. Então, é algo sério e precisa ser muito respeitado. Tem que ser respeitado. E isso o tribunal fiscaliza e fiscaliza rigorosamente. Nós tivemos um caso recente aqui no estado do Piauí, salvo engano, foi na cidade de Gilboes, onde nós tivemos todo um grupo de variadores de um determinado partido caçados. Muito interessante. O que diz respeito às alterações ou novidades na legislação para esse pleito? Muito bem. As novidades mais interessantes para esse pleito foi que o TSE tomou frente a respeito das fake news. Nós sabemos que nós temos um projeto de lei 2630, tramitando no Congresso Nacional, que ele visa criminalizar as fake news. E o TSE, já para esse pleito de 2024, colocou em suas resoluções que as deepfakes, que são aquelas fake news que utilizam imagens e voz de outras pessoas, estão permanentemente proibidas. Você não pode divulgar nenhum tipo de deepfake. Ou seja, se você tem uma pessoa que está falando algo que, na verdade, ela nunca disse, ali por trás tem uma deepfake. Então, isso também é passível de multa e, a depender do conteúdo, a depender do desenrolar dessa investigação, pode também ser já a caçação daquele registro de candidatura. Mas, quer dizer que o uso da inteligência artificial está proibido durante as eleições? Não. Você pode, sim, utilizar informações, imagens geradas através de IA. Mas você tem que rotular aquela imagem, aquele áudio, dizendo que aquilo ali foi gerado através de inteligência artificial. Ou seja, a população tem que ter o conhecimento que aquele produto foi gerado utilizando a inteligência artificial. Uma vez que a população, os eleitores entendam que estão sendo lesados, o que eles podem fazer e como é que eles podem, na realidade, também fiscalizar isso aí tudo? Perfeito. Uma das coisas que os eleitores têm que estar muito atentos é no recebimento de mensagens. Recebimento de mensagens onde aquele eleitor nunca autorizou a que aquelas mensagens fossem enviadas a ele, elas são ilegais. Então, ele não pode, ele pode questionar essa questão do envio de mensagem, ele pode, inclusive, fazer essa denúncia. E todo e qualquer crime eleitoral, e aí, quando nós falamos em crimes eleitorais, nós temos, por exemplo, limite de utilização de equipamentos de som, nós temos comícios realizados com shows de bandas ao vivo, tudo isso é proibido, isso não pode ser realizado. Então, o eleitor, ele tem como gravar, fazer essas filmagens para poder efetivar a denúncia. E o próprio TSE já disponibilizou um aplicativo chamado Pardal. Não é de hoje que esse aplicativo está disponível. Já acredito que desde os anos, do início dos anos 2000, que já existe esse aplicativo, onde o eleitor pode passar todo esse conteúdo de prova, pode formalizar a denúncia e anexar os dados que ele conseguiu gravar, tanto vídeos quanto imagens. Então, isso pode ser realizado pelo próprio eleitor como uma forma dele exercer a sua cidadania. Porque uma das coisas que nós temos que fazer é exatamente isso, é sermos fiscais dessas eleições. Isso é um dever de todos nós. E esse aplicativo, ele é disponibilizado pelo TSE e nós temos também outros canais de denúncia do TSE, inclusive via telefone, que podem ser utilizados para que as pessoas vão lá, efetuem suas denúncias e registrem aquela falha daquele candidato durante esse pleito eleitoral. Até porque, como se fala em fake news, nas últimas eleições todo mundo sofreu muito com isso, né? Foi um processo difícil. Exatamente. A gente vem sofrendo muito com essa questão das fake news desde 2018. Já existia isso antes, mas era menos difundido porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então, todo cidadão hoje, ele é, por dizer assim, um meio de comunicação. Todo mundo hoje é produtor de conteúdo. Então, as redes sociais estão amplamente interligadas. Então, quando você coloca algo nessa rede, se espalha rapidamente, viraliza, por assim dizer. E o que é que ocorre? Antes, o período de campanha eleitoral dos candidatos, eles tinham 90 dias para fazer suas campanhas. Então, em 90 dias, era um prazo até razoável, onde, a depender de uma fake news que era divulgada, ele conseguia fazer a reversão daquele prejuízo, por assim dizer. Ele conseguia desmentir aquela fake news. Mas, num prazo agora de 45 dias, quando algo é disseminado dessa forma, todo mundo tem que correr. Porque o prejuízo é, vamos dizer assim, a probabilidade de incorrer no prejuízo muito alto, inclusive daquele candidato não ser eleito, é muito grande. É devastador, né? É devastador. Porque o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. 45 dias é muito pouco tempo. Um candidato como esse, ele tem que entrar com o processo, como é que funciona todo esse trâmite? Primeiro, ele tem que identificar de onde partiu aquela fake news. Então, tem que abrir uma... tem que realmente denunciar e registrar um boletim de ocorrência mesmo, na delegacia, certo? Para poder abrir um inquérito policial e também fazer essa denúncia junto ao TRE, TSE, de sua região. Para poder, a partir daí, abrir esse inquérito investigativo. E uma vez descoberto, e lembrem-se, não é o fato de você estar por trás de uma tela que significa dizer que você está seguro, que você pode fazer qualquer coisa. Hoje, nós temos tecnologia de rastreio. Então, as mensagens hoje podem ser rastreadas. Então, você, sim, poderá ser identificado. Muita gente, inclusive, diz, ah, mas eu utilizo o VPN. Inclusive, o VPN é um nomezinho que ficou popular agora, né? Agora, com a questão do Alexandre de Moraes com o Elon Musk. O Alexandre de Moraes proibiu a utilização de VPN. Mas a VPN não quer dizer que a pessoa que utiliza, ela vai estar escondida, não. Tanto é que ele disse, em sua decisão, que a pessoa está passível de multa. Se está passível de multa, é porque pode ser descoberta. Então, muitas pessoas acham que o fato de estar utilizando a VPN, de dizer, ah, eu não estou no Brasil, eu estou acessando a internet lá da Rússia. Porque a VPN, ela faz isso. Vamos explicar um pouquinho sobre essa questão, porque vai que está em casa e não está compreendendo muito bem. Eu estou aqui com o meu aparelho de telefone celular e eu posso, com o VPN, fazer o quê? Bem, VPN nada mais é do que um aplicativo, né? Que ele mascara a localização do seu dispositivo. Eu posso simplesmente acessar esse aplicativo antes de acessar o site, propriamente dito. No caso, vamos dar o exemplo do X aqui, né? Que foi o que foi proibido de ser utilizado agora no Brasil. E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa, antes de entrar nesse aplicativo, acessa a VPN, que é também um aplicativo, ele vai dizer, olha, eu estou na Alemanha. Eu não estou no Brasil. Ele escolhe um país para se identificar onde ele está. A partir dali, quando ele acessa aquele aplicativo, os dados que são transmitidos para aquele aplicativo são os dados lá da localização que ele escolheu. Então, fica, dificulta o rastreio, por assim dizer. Mas, quando isso é detectado, o que é que as, no caso, as polícias fazem? Elas quebram o sigilo daquela VPN. A VPN, ela é fornecida, obrigatoriamente, por uma das operadoras de internet. Tem que passar por elas. E isso fica registrado lá. Então, a localização do dispositivo real e o endereço daquele dispositivo ficam registrados no provedor. Certo? Então, quando há a quebra do sigilo dessa VPN, as polícias, no caso, na maioria das vezes, a polícia federal, consegue identificar de onde partiu aquela informação e, muito provavelmente, quem foi a pessoa que colocou essa informação no ar. E por que eles conseguem descobrir isso? Todos nós, quando ligamos os nossos dispositivos, nós temos um chamado endereço IP. Esse endereço IP, muita gente... O que é IP? É Internet Protocol, ou seja, um protocolo de acesso à internet. É a nossa identidade. É a nossa identidade naquele momento que nós nos conectamos naquele provedor. Certo? O nosso IP pode mudar todos os dias. Porque se eu desconectar meu celular da minha rede, da minha residência hoje, e conectar amanhã, pode ser que meu IP seja outro. Isso ocorre, normalmente, diariamente, o nosso IP muda no decorrer do dia. Mas, esse fato dele mudar não quer dizer que não fique registrado o acesso. Fica registrado, inclusive, o número do telefone que acessou. Então, fica fácil a polícia descobrir quem foi a pessoa, quem foi o usuário que estava fazendo aquele acesso naquele momento. De fato, não é terra de ninguém, como a gente costuma falar. Não é terra de ninguém, de forma alguma. E outra coisa, as pessoas têm que ter muito cuidado, nesse período eleitoral, com notícias que terminam maculando a imagem de determinados candidatos. Você pode também responder a partir do momento da origem daquela mensagem, ou seja, aquela pessoa que originou a mensagem, ela vai responder, mas quem replica a mensagem também responde. E aí vai incorrer principalmente naqueles crimes contra a honra, que eram os crimes de calúnia, injúria, difamação, que são penalizados de acordo com o nosso Código Civil. Apesar de serem crimes cometidos na internet, mas eles são penalizados de acordo com o nosso Código Civil, que é lá de 1940. Aliás, com o nosso Código Penal, que é lá de 1940. O nosso Código Civil é agora de 2002. E tem uma outra questão também, as redes sociais, os perfis, as pessoas acabam comentando, fazendo comentários absurdos. Então, isso também pode ser penalizado. Pode sim, se enquadra da mesma forma. Vai receber o mesmo tipo de enquadramento e a pessoa vai responder, podendo apenas chegar às vezes até oito anos de cadeia. Uau, então tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento. E respeitar, né? E respeitar. Eu acredito que esse período eleitoral, assim, deveríamos todos ter, deixar aquelas, vamos dizer, essa polarização que surgiu no Brasil de lado, as pessoas respeitarem umas às outras. Todos nós temos o direito de manifestar essa nossa tendência ideológica, por assim dizer. Às vezes, pessoas são mais de esquerda, outras são mais de direita, outras são de centro-esquerda, centro-direita. Mas eu acho que esse respeito, ele é essencial para que nós possamos ter um pleito saudável e que possamos escolher, sim, os melhores candidatos. E por falar nisso, como nós falamos no coeficiente eleitoral, lembrem-se, datos, votos nulos e brancos não contam para a definição do coeficiente eleitoral. Então, mesmo que você diga, ah, nenhum candidato presta, procure aquele menos ruim ou aquele que você acredita que tenha as melhores propostas. Mas, assim, nós vamos estar contribuindo, realmente, para um pleito com êxito. Exercer é função, de fato, na festa da democracia, né? Exatamente. Não adianta só reclamar. Não adianta só reclamar. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte e nós temos que garantir o nosso direito de cobrar. Se você votou em branco ou votou nulo... A quem cobrará? A quem cobrará. Muito obrigado. Eu lhe agradeço demais por sua participação aqui no Palavra Aberta. É sempre muito enriquecedor. Estamos sempre à disposição, Thiago, e um bom pleito eleitoral a todo cidadão do Piauí e do Brasil. Nós é que agradecemos. Obrigado você por estar aqui no Palavra Aberta. A gente fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Assembleia, canal 17.1. O nosso encontro acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. Para rever essas e outras edições do Palavra Aberta, basta você acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e, claro, mandar a sua sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp. Eu conto sempre com a sua audiência. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau, tchau. Brito.